Professor Urso, estou vendo que você está tentando traçar e medir ao mesmo tempo. Não tem um instrumento que faz isso ao mesmo tempo não? É claro que tem. Lá na plataforma do YouTube do Senai Play, temos um vídeo onde iremos falar sobre um instrumento que faz essa substituição do riscador e também da escala. Você sabe que instrumento que é esse que eu estou falando? Eu estou falando aqui do traçador de altura, ou também chamado de graminho. O instrumento onde eu tenho a escala na vertical, iremos aprender neste vídeo já suas aplicabilidades, características e olha que bacana, eu tenho o riscador e aqui eu tenho a minha ponta onde eu vou fazer essa substituição, olha que interessante, e a minha escala onde eu vou fazer a substituição com essa graduação aqui. E olha que interessante, de uma forma mais precisa. Então está aqui o nosso instrumento traçador de altura, que é neste vídeo que você vai aprender mais sobre ele, ok? Ou seja, aprender a realizar toda a traçagem da sua peça conforme o seu projeto, de uma forma muito mais objetiva e tinha que ser aqui no Senai Play. Eu sou o Hudson, embaixador do Senai Play na área da metrologia. Vem comigo para a gente aprender mais um pouquinho? E aí pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez falando sobre a metrologia e no instrumento muito utilizado aí na área da metal mecânica. Especificamente, como eu disse a vocês aí, estou fazendo essa substituição aí. Aqui eu tenho uma ferramenta que é o riscador e aí, propriamente dito, eu vou estar através do meu instrumento de medição, o graminho, além dele mensurar, ele também vai conseguir fazer a traçagem na peça. Então eu vou ter essa facilidade com essa ferramenta. E também fazer essa substituição da escala de aço, também com o instrumento traçador de altura nessa escala principal, que é o interessante, de uma forma mais precisa. Ele tem esse mesmo formato, né? Sobre a sua precisão, bem específico, parecido com o paquímetro. Se você quer saber mais sobre a leitura de paquímetros em resoluções de 2 centésimos, né? 1 décimo e 5 centésimos, pode ir lá no canal do Senai Play no YouTube, que vai ter toda essa explicação sobre o paquímetro. E esse instrumento, a forma de leitura é a mesma. Interessante é que a escala dele é na vertical. Então é um instrumento de extrema precisão. Esse instrumento, ele tem a precisão de 2 centésimos de milímetros na escala do lado direito, no sistema método e do lado esquerdo, no sistema inglês. É um ponto muito interessante nesse instrumento aqui, que a utilização dele é junto com algumas ferramentas, né? Muito importante. Então eu vou deixar de lado aqui, que eu estou fazendo essa substituição. Vai me dar uma melhor precisão, para que eu possa fazer a traçagem, né? Do desenho para a peça, para que eu possa fazer a fabricação dela. Então está aqui a minha peça. Eu utilizo a tinta de traçagem com o pincel, que vai facilitar a visualização dos traços da peça, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, né? Ela tem essa cor roxa e aí ela facilita, né? Ela mostra ainda mais essas traçagens. E aqui eu tenho meu bloco prismático, então ele é eletromagnético. Então, ó, eu coloco aqui, prendo a minha peça. Muito importante, né? A base onde eu vou estar trabalhando tem que ficar no mesmo alinhamento. E olha que interessante, quando eu faço fixação toda da minha ferramenta e abaixo o instrumento, vocês podem perceber que o zero do graminho, né? Ó, ele bem apoiado, o zero dele aqui na escala do sistema métrico, tem que ficar o zero certinho, né? Mostrando que ele está zerado, que o instrumento está zerado. Então, olha para vocês verem que interessante, né? Eu vou subir uma medida aqui em um valor de 40 milímetros para eu fazer uma traçagem dessa peça. Então, eu faço essa medida de 40 milímetros, né? Que eu prendo superior e é que eu posso fazer a regulagem, né? Até o meu zero aqui ficar certinho. Olha lá para vocês verem. Então, cada tracinho aqui vale um milímetro. Lembra aquela mesma forma de leitura, eu olho o zero do nono e vejo quantos traços que ele deixou para trás. Ele coincidindo no zero e também coincidindo no dez, aqui do meu nono, ele mostra uma medida precisa. E olha que interessante, ele subiu a altura aqui de 40 milímetros. E agora eu vou fazer a traçagem. Olha aqui para vocês verem que interessante, ó. Venha, minha peça está certinha, né? Na base. E eu venho e vou fazer a traçagem. Olha aqui para vocês verem que interessante, ó. Olha que bacana. Eu fazendo essa substituição e como eu tenho também uma confiabilidade metrológica no meu processo. Olha lá que interessante. Agora eu vou fazer uma outra traçagem no outro sentido da peça. De 40 milímetros também, ó. Olha lá que interessante, ó. E eu faço a traçagem na peça. De 40 milímetros. Eu quero alterar a medida. Vou colocar 45 milímetros. Então, eu vou fazer aqui a minha soltura dos elementos de fixação. O zero do nono. Vou subir lá até o cinco aqui, ó. Né? Próximo do cinco. Eu travo o meu instrumento em cima e aqui eu faço a minha regulagem, ó. Até o zero do nono ficar nos cinco milímetros aqui. O quatro aqui, né? São quatro centímetros e quarenta milímetros. E aqui o zero, ó. Coincidindo no cinco. Então, fica quarenta e cinco milímetros. E aí eu venho e vou fazer a minha traçagem novamente nesse instrumento, ó. Ó. Olha que interessante. Então, é um instrumento que realmente, é... Ele é fabricado em aço inox. Ele tem essa facilidade, né? De mobilidade. Onde eu tenho que uma mesa de traçagem de granito. Então, eu tenho que ter uma precisão, né? Nessa base de movimentação. E olha como a movimentação se torna fácil. Eu consigo fazer toda a traçagem da peça. Fazendo a substituição da minha escala, né? E do meu riscador. Apenas com esse instrumento. Que é de extrema aplicabilidade. Que além de eu ter uma medição. De fazer a verificação da medição. Eu posso fazer também a traçagem. A marcação das peças. Muito bacana, né? Só aqui no Senai Play a gente tem essas facilidades. Né? Essas tecnologias. De trazer pra você, né? Daí da área da metal mecânica. Da elétrica. Da caldeiraria. Parte de estruturas metálicas. Um instrumento que é muito utilizado. Não só pra mensurar. Mas também pra traçar a peça. Né? Que é uma preparação de setup para a fabricação. Tá certo? Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir. Né? O nosso canal lá do Senai Play no YouTube. De fazer a inscrição também no canal. Compartilhar os nossos vídeos. E qualquer dúvida que você tiver. Qualquer tipo de comentário. Faça embaixo e logo abaixo. Tá certo? Um grande abraço pra vocês. Espero que tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos. 100% online. Em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br No seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Música 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 Obrigado.